Nas últimas décadas, o agronegócio se consolidou como um dos principais setores da economia brasileira. O país é hoje uma das maiores potências em produção de alimentos e fibras do mundo e avançou com a agenda de sustentabilidade, produzindo com inovação e responsabilidade. A gente teve um ganho de produtividade muito grande ao longo dos últimos 35 anos e a gente se abriu também para o mundo. O agro-brasileiro, as empresas brasileiras se adaptarem às novas demandas de sustentabilidade, às novas práticas e se modernizarem com relação a isso, é fundamental com a própria evolução do nosso negócio e com a evolução da sociedade também. Os produtores brasileiros, as empresas brasileiras, estão acostumados a ser protagonistas nessas transições. As instituições financeiras têm um papel fundamental nessa transição, não só porque são agentes que também participam do setor e, enfim, da sociedade, mas porque têm a capacidade de influenciar e direcionar os esforços que são colocados pelas empresas, pelos clientes, na direção das transições e das agendas. A gente traz todo o ferramental, tanto de conhecimento quanto de conexões com outras empresas, outros participantes da cadeia do agro. Assim como em qualquer mercado, o agro-brasileiro acompanha as novas tendências de consumo, investe em pesquisa, inovação e conta com o apoio do Rabobank para essa transformação. A Marge é uma empresa familiar, praticamente matogrossense, ela começou no estado do Paraná. Atuamos em diversas áreas de negócio, mas bastante voltado para o principal, que é o agronegócio. Lá atrás, passamos de uma empresa 100% familiar e é uma gestão bastante simples para uma empresa de grande porte, com faturamento consolidado, pegando o Brasil, as operações que nós temos fora. A Marge tinha pouco acesso a linhas de crédito e a gente precisava crescer e precisava de alguém que acreditasse na gente. Aí apareceu o Rabobank, a gente começou o contato, a gente sabe que ele vai ser parceiro, que eles vão estar do nosso lado. E a gente viu a Marge se transformar na potência que é hoje, uma companhia diversificada, uma companhia que investe pesado em novas tecnologias, em métodos de produção, em infraestrutura. Isso eu estou falando de produzir mais com menos, produzir mais com menos defensivo, enfim, usar menos recursos para produzir mais. Eu acho que a tecnologia, ela ajuda muito nesse processo e a gente está sempre, a Marge está sempre na frente. Ao longo desses mais de 30 anos de relacionamento, o Rabobank participou ativamente e apoiou o crescimento e o desenvolvimento da Marge. Criou-se uma situação de reciprocidade, de confiança muito grande. Eu acho que é muito o estilo do Rabobank, eu acho que é assim que o Rabobank trabalha com seus clientes. A maioria dos relacionamentos que o Rabobank tem, eles são relacionamentos de longa data. Algo que a gente se orgulha e que a gente leva também para a conversa com os novos clientes. Ser o banco parceiro do agro está no nosso DNA. Juntos estamos construindo o futuro do agronegócio brasileiro.